Música 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 Boas pessoal daqui até gostam no vizinho pessoal desta vez de League of Legends E malucos, hoje aqui comigo Tenho um amigo Tuga Master Ora boas pessoal, está tudo? Pessoal Tuga Master vai aqui de Veigar Desde já eu vou de Nasus e E como vocês podem ver já aqui na Health Potion O icon está diferente, pois é malucos Como vocês podem ver os Updates da Season 4 Penso eu Que são os Updates da Season 4, já entraram em vigor Ou seja, já temos alguns itens modificados Assim como o Flash que vocês podem Já reparar aqui, pelo que eu estou a mostrar O Flash, o Barrier também mudou Voltou à cor, a bem dizer Outros que aqui não se vê Pessoal, tais como o Ghost, o Cleverit e o Clarence Acho que é assim, também mudaram todos O icon As cenas da Season 4 Digamos assim, já entrou em vigor As Rankades aqui ainda não Mas mesmo assim, vamos fazer aqui uma Rankadesita hoje A nossa equipa Temos uma Leona Sport Uma Cannon que decidiu fazer Cannon AD E vai Cannon AD O que é um bocadinho estranho Mas vamos a ver Depois temos o Tuga que vai de Veigar para o mid V Jungler, o que é bom E eu aqui no Nasus Top Eu vou só perguntar aqui uma coisa V... 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 GoTank... Or Damage... Or Twice... E... Pessoal... Olha, está aqui Bleed Está aqui Bleed Ah, estou aqui em cima Não vou ir Pessoal, digam o que é que vocês acham Opiniões desta nova Season 4 Desta entrada Digam o que é que vocês acham Se faz favor aí Nas ou nos comentários Não se esqueçam E a equipa deles, pessoal Eu vou ver aqui ao lado LoL Next Para quem não sabe É um sitezinho onde se vê o Rank Com a equipa que estamos a jogar If my Jungler goes well then damage Ok Então, nós tínhamos Um Twisted Fate no mid Silver 5 Um Blitzcrank E uma Vayne Bronze 1 Ambos Depois temos uma Kale que vai contra mim Que é a Silver 5 Que está em primeiro Com a Jungler Shyvana Silver 5 Ok, pessoal Eu vou ter que ter muito cuidado Primeiro com uma coisa Estão as duas em primeiro A Jungler e o Top Que vem contra mim E depois, pessoal Sinceramente, eu acho que isto vai correr muito mal Porque eu acho que vou ter que jogar encostada à torre É uma Kale, pessoal Mal eu para o próximo dela Ela vai me estar a dar o... Acho que é o K dela Que dá a distância E ela fica com raiz muito grande mesmo Por isso este jogo vai ser passado Pelo menos no início A jogar na torre E não posso fazer mais nada Deixa-me só ver como é que... Ok, o som de LoL acho que está relativamente bom Penso eu Deixa-me ver Vou aumentar um pouco mais o som de LoL, pessoal Vá Assim, master E já, pronto Acho que assim vocês conseguem ouvir mais ou menos Também não preciso Não era só para abrir uma penta Mas como não vai haver Olha, a Vi já quer gankar Não, não Ai, eu estava... Não era para gankar Pessoal, eu vou deixar ela farmar Pelo menos agora ao início Como vocês podem ver, ela se usa o K dela Facilmente me acerta Por isso eu vou ter que chegar mesmo à defesa E eu, Nasus, vou fazê-lo bichão mesmo Tank Tank master este Não é Tuga Master É Tank Master Tenta afirmar Tenta afirmar Tenta afirmar O E dela é que dá distâncias Ataca a distâncias Eu só vou ligar à farm mesmo, pessoal What the fuck Eu nem lhe dei nenhum Q e ela já está com aquela vida Tankou o minimum, já era, pessoal Quase certeza Não reparei Para quem não sabe, a passiva do Nasus também foi nerfada Não de agora, já há algum tempo Mas antes era 12% de lifesteal Agora apenas são 10 Não é que a diferença é muita Mas nota-se Oh lá está, este aqui é dela Pessoal, mete um nojinho E estamos aqui com gank da V Se ela... Oh my god Pessoal, não vou dar flash Não sei se fiz merda Mas prontos Em princípio consegue-se Será? Será? Ih, First Blood, pessoal, aqui para mim Espetáculo, bom gank aqui da V É bem É bem Oh my god Good job V É bem, pessoal, finalmente um jungler de Jade Que me aparece Ultimamente tenho feito ranked Mas tenho vindo junglers, pessoal Inacreditáveis Vocês não têm noção E eu estou mesmo a ver, pessoal Que daqui a bocado Quem vai começar a aparecer aí Vai ser a Shibana Visto que eu matei Elas estão em Prime-Made Para quem não sabe Prime-Made, pessoal Quer dizer que são amigos Pelo menos no LoL Não quer dizer que estejam em chamada ou tal Mas pelo menos no LoL São dois que estão a jogar juntos Neste caso a fazer duo ranker Tentar-se atacar o meu Q ao máximo, pessoal Não perder nenhum Minium E é o que... Vamos ver como é que corre E tu aí no mid? Como é que estás ao safar? Está mais ou menos Mas só que vou ser gankado agora Já tem a Shibana Está aí a Vi também A Vi nada Sim, a Vi Qual não vi? Pessoal, Shibana, por acaso Acho que é um champion muito bom Eu nunca experimentei Mas pelo que vejo Acho que é mesmo OP E irei começar a experimentar Muitos de vocês disseram para eu vir nesta rank De top de nazos E eu tive sorte, pessoal Consegui escolher a minha lane O Tuga também... Oh my god, fodeu Fodeu, pessoal Olha lá, foge, por favor Olha lá Porque eu sei que já está Evitar que a minha APK Não Ui Pronto, ok Eu vou conseguir ir a base Pessoal, fui gankado Não está batendo Tem que deixar ali uma horazinha depois Mas o que eu estava a dizer Já sabem, vocês... Eu curto vocês Curto vocês comentem qual champion querem que eu leve Por isso... Façam isso Eu não me lembro qual era o primeiro item que eu fazia no nazos Eu já no jogo de nazos há algum tempo Ah, por exemplo, Sunfire Cape Apesar que é lá a AP Ela é a AP Sheet Cut Reel Pessoal, eu vou optar por começar a fazer Se calhar então um bocadinho de Magic Resist Visto que ela é a AP Não vale a pena estar a fazer O Sunfire Cape em primeiro item Pelo menos a minha opinião Se calhar avance para um Spirit Wizards Ela está a fazer a AP Já, certo Ok Elas têm 2 AP Até que... O Tissed Fate é Key O Blitz também é a AP, não é? Mas como é óbvio está a suporte Por isso... Quem quiser ganhar, tens de fazer a mais Take Jump É? Porque tu a tank esquece Porque mesmo que tu faças muito tank Ela manda-te um Key Ficas o E slow Ficas com ganda slow E depois o E dela tira ganda a mais Mesmo que ela tenha pouca AP Aquilo desconta AD E AP ao mesmo tempo Estás a ver? É E depois se ela fizer aquilo com Attack Speed Aquilo tira mesmo máximo Mesmo que estejas muito tank Ela tira mesmo muita vida Eu testo de chegar contra a Kayle Pessoal, a sério Eu era para vir de Riven até Mas... Prontos Ainda bem que não vim Se não... Não era capaz de ser pior Pelo menos uma vez fui de Riven contra uma Kayle E o Big and a Rape Ela já ganhou mais nível que eu Eu não estou a destacar muito o Kayle Ai, eu detesto esta ideia dela A sério, que nois, meu É mesmo aziando, pessoal A sério Vocês não a podem atacar Neste caso eu, não é? Porque sou melee E ela está ali bem longe E eu fico tipo a olhar para ela Deixas aquilo passar Efeito Quanto tempo é que tem mais ou menos cooldown? Coldown? Sim, aquela... Ao início do tempo aí 7 segundos, se calhar Depois começa a ser pouco Se ela fizer cooldown Tipo 0 segundos Tá, tá acabado de usar Aquilo passa tipo efeito E já tem outra vez Outras Tem aquilo é o meu OP Por acaso jogo de calo de vez em quando Tentar não perder muitos mínimos, pessoal E os que conseguirem destacar o Kayle Nem todos conseguirem Olha, bem me matou a Leona Um bocado mal Kayle no ulti Kayle no ulti Kayle no ulti? Ok, nice A B ganco, não é se quer é B É no meu ultimate Que é bom conter Ai, a sério Vai dar um peso Olha, pessoal Se calhar temos aqui o... Segundo kill, será? Tá, tá Já está, pessoal Oh, my God Desta B por acaso Está a fazer o... É ela que está a fazer o trabalho mesmo É ela que está ganhando Eu digo SS Eu digo SS Eu digo SS Mas não, não Continuar no mesmo sítio Que ela vem... Tudo isso a defeito deu ulti? Eu acho que sim Que ele desapareceu muito rapidamente Já acho que ele moveu-se ali tipo um bocadinho para lá de feito Pessoal, vou dar aqui um post-sítrio, agora não vou ligar aos lastites Aproveitar que ela está na base Está na base, já sabe, não é? Mas está na base E vou tentar tirar o máximo de damage já à torre Eu só tenho 48 stacks, 7 minutos, não é bom Mas pronto, isto também não é a pior coisa do mundo Estou com 35 minimums, aqui ele está com 19, ok, temos uma boa vantagem até Uma vantagem satisfatória, digamos assim E já tiramos aqui um bom damage já à torre Tem um minuto Não sabe para uma arte já O vaso, vou comprar esse primeiro item pessoal e não vou fazer mais nada Quer dizer, não vou fazer mais nada como que é isto Vou comprar esse primeiro item, mas não vou chegar a comportar o resto Eu gosto de fazer idade no naso, já acho que compensa Por acaso não sei o que que chama Para damage Queria me matar, queria me matar esta aqui Eu dou o que acho que eu e tudo E aí pessoal, mas lá está O jungler é uma boa posição mesmo para... Para dar, não é bem... Para dar, digamos que quer ir ao jogo Porque se gankar bem Eu tive as duas kills aqui Para dizer que foi graças mesmo à vi Ela gankou muito bem A Kayle não usou as wards, mas já comprou neste momento Já está ali com duas wards Esportes azuis, como vocês podem ver ali na Kayle Também já mudaram o ícone, digamos assim Pronto, já vou agora, está a apetar ela pela cena do lastit O meu Q ainda não está a tirar muito damage Tentar meter aqui uma wards O meu school que é mesmo, para ficar mesmo Tá se ganha pouco, opa x O problema desta é que o pessoal, acho que ela não está a ser nada acressiva E está, está-se a prejudicar por causa... What the fuck, oh my god Pessoal, viram-me aí as flashs Que flashs? Ora, vim a outra Em princípio eu já se foge Já, já se foge Aquele flash de aquele muito mal usado, pessoal Muito mal usado E eu ali coloco Nós também tem um ganho slowdick já E já tem quem E slow, fogo Olha a Shivan ali Olha a Shivan ali Já o tipo Pá, se eu souber se eu não tinha um ulti pessoal Eu vou até avançar porque eu tenho o meu mas Certeza que eles estão tão como eu tenho ulti Só meter aqui o trinque, que eu achei a Ana Paula para ser por aqui O que se sabe Não consegui ajudar Olha, se esta caiu Foi para ir para baixo Tá ali Foi para o horde Fiz uma horde ali no bus Só espero não ser gancado agora Shit, está aqui ela Não está aqui Ela está aqui Ok, ok Pronto, também estou a ficar sem mana Devia ter comprado um potinho de mana, pessoal Às vezes compro e hoje não trouxe, não sei porquê Pá, ela também tem ulti por isso ela não consegue escapar Olha bem Pessoal, para quem não sabe o ultimate da KLEF fica imbenurável Mas... Vais me tentar matar Good job, Vega Mas essa bi não achas que joga bem? Joga, joga muito bem, digite já Elas angulares, anglota-o-teu Tá a dar as kills, não tá a ficar com elas Bem fixe Ela podia ter ficado com esta, mas só que eu mandei um Q Membro no fim E esse Q vai mas dar muito Já agora pessoal Quero só agradecer aqui pelo feedback que vocês deixaram no ultimo vídeo pessoal de League of Legends Ranked, eu fui de Licini e foi o reventamento total e vocês deram bad likes mesmo e deram bad comentários. Lá está, vocês disseram para sair para eu ir com o Nasus e eu aproveitei e pronto, olha, consegui vir top e escolhi logo o Nasus. Quer dizer, neste caso até foi o Tuga que ele era a primeira first pick e Leon a matar. Mas só que está difícil aqui lá em baixo. Oh mano, que é na Nadia, queres o quê? Mas pronto, eu não gosto muito pessoal de que é na Nadia pessoalmente, gosto bem dela até a AP. Tenho aí no canal uma pentakill dela, AP, porque a AP... Olha, ultimate. Pois, já estava à espera. Anda que ele manda-te. Fazer um bocadinho de life steal pessoal, e vou levar até um... 2 potes azuis, vá. Que não gaste alguma mana. Ah, se bem. Nasus, você vai top? Yes. Top nice. Top nice pessoal. E é pessoal, está a correr bem este skin. Ainda bem. Segui já vou completar as botas, acho que já não vale a pena estar a fazer o resto de itens. Estou a me aguentar bem pessoal, para já. Está a 4-4, João. Quem é que tem kills deles? Estes 3 de mar. A bem contraias? Pois, se você tem que ter noquilo que foi buscar lá agora, com quem não infecta também, eu sei se eu vi, mas a bem contraias é que é mais perigodismo como é que eles já estão a criar mais ou menos E eu todo é uma grande a mais, nesse caso... É isto, é isto, que lhe adoro, mas... Bem que era, é isso, daquilo? o que está a formar que o prédio da peça ele ganhava-me o jogo a brincar só se vocês repararem que ele neste momento está a me atacar e eu só com a life sil que tenho estou a recuperar a vida aquela mentira está a ser cómico não tenho a ordem vou tratar de meter ali o trinque vou meter aqui o trinque, espero não venha a encarcar, pois como é que eu te vim aí? ela está aí tem cuidado não querem não fazer, não fazemos para ver que estes garros estão a morrer sempre, cuidado cuidado cuidado, estou aí para aí já está aí para aí estou subindo também estou subindo, estou subindo, me preocupes continua mas ele deve estar a aparecer por aqui ok pá, eu acho que já consigo sair ela subir aqui às ervas levam que eu morro agora eu vou matá-la pessoal, não sei se vocês repararam nisto, mas asus é muito OP quando começa a chegar cada vez mais late game ele cada vez mais forte fica se vocês repararam, acabei de ser acabei de ser gankado por dois matei a shivana e a kyle teve que fugir olha a vida da kyle, é tua, nem que flash olha, 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 é tua, é tua, está aqui, tua, eixo, tua, boa, cuidado que esse afeito está para aí está lá em baixo, está pronto, então já te se afastou vou vê-lo daqui aqui, pessoal, acho que ele por acaso, jogou muito bem help bot vi, oh my god, 4-1 late game, Vayne já, Vayne vai dar problemas mas pronto, pessoal, eu também se conseguir focar bem na Vayne, ela é derretida isso não abre essa torre é tua, tem cuidado que o xerame está, vão para aparecer aqui gás olha o blitz, what the fuck, blitz aqui olha aqui, olha aqui, vamos, vamos, vamos não, pera, não, anda, eles vão tentar vir defender a torre siga, isto é de ventar aqui a torre já era ah está ui, cuidado, mano é teu, é teu, anda lá chit, mandei aquilo para o lado errado, pona foda-se, olha, não consegui fugir é teu, é teu tu viste, tu viste ui, o quê, não ah, não, não, estava a ver eu ia te salvar a mano, mas o blitz puxou não há problema, até oh, blitz a flushar, está-se bem, pessoal, está-se bem, pronto vamos acalmar, mas é, não vamos tomar decisões precipitadas diz? diz, 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 diz o mesmo modelo porque pode aparecer tipo 2 ou 3 gás do nada agora não, já estava lá a caio, e lá caio está muito fraco 117 no quê, pessoal? não é a melhor coisinha do mundo, mas já se está a tirar fixe e isto está-me dar mais 50 da AP da tua passiva? é, mas só eu estou fora, estava a formar, mas ao início é muito difícil porque tem muito cooldown já, pessoal, se vocês repararem, temos duas passivas passivas, já vou dizer está a tomar uma com outra se tacam já sinceramente, pessoal, agora eu acho que acho que fiz bem, ao início, em ter aquela mágica resist e aquela vida e depois começar com o ataque porque aquele praticamente não tirou damage nenhum, vocês viram elas estavam a atacar e eu estava a recuperar a vida que ela tirava muito fácil vai colocar ali uma hora dela, já está guardada aqui peço desculpa, pessoal olha, TSS, cuidado ei lá, tanto mínimo para formar olhem, olhem, é lá atacar-me constantemente, pessoal, olha ainda ajuda ih, este chip não deu-se para três não vale a pena estar a ir, pessoal não vou conseguir chegar lá, por isso vou cagar então não está ninguém no pot 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 não sei onde é que eles estão top está a SS, mas ela está aqui eu tenho que dar certeza que ela está aqui mas está a SS 1 não é só, vamos conseguir farmar bem quantos mínimos 86 agora farm até está fechada shibana ali shibana shibana está a ir para aqui agora só dá um aviso é esta, digamos assim ei, deu flash gostei, gostei por acaso gostei pessoal, não vou ficar aqui até consegui matar as duas pessoalmente, mas estou sem mana nenhuma ou seja, nem sequer ulti conseguiria dar Quer dizer, o ulti conseguia, mas depois não tinha o QA, sem o QA, praticamente. O que é que eu... Ah, exato, o que é que eu disse? A SS, cuidado, mas o meu tá sorvido, por isso me provo. Em princípio, eu safo-me, é em princípio. Ah, já está safo. Sem hipótese, pessoal. Sinceramente, é sério. Mal jogado da parte delas, eu não sei como é que... O QA, 8-9? O que é possível? Juntar 8-9 por causa da cana. Pessoal, se eu perco isto, juro-vos que vou aziar. O jogo estava a correr tão bem. Não, não vás, não vás. Não vás. Ah, temos aqui um Tiamat. Live-steel para a cabeça, pessoal, aqui no Nasus. Eu, por acaso, gosto de fazer a Hydra nele. Como é que está a cana? 1-3 e a Leona. 1-3, pois é o voto que está complicado. É, as 6 deads. Puxa aí, tenta gankar lá em baixo, sei lá. Tu é tipo vince daquilo, se apanhas também a Vayne. Tu apanhando a Vayne, dás-lo com o homo. Sim, sim. Por acaso, sim. Mas, é verdade, que preciso da tua feita mais fácil de apanhar. Ui, da damage, oh my god. Obrigado de leis o ulti, pois. Não, levas um Q morres, levas um Q morres, puta. Vais morrer, vais borrer com Q. Nem que eu flash, caralho. Não vou passar. Já foste, puta. Já fui. Farmar aqui uma Kayle, pessoal. Farmar, mesmo. Para quem não sabe. Farmá-la, mesmo. Foi ali dar-lhe um Q, mesmo, na vez. Report Kayle, pronto. Já estão a aziar aqueles. E aqui a Nasus. Está-se bem embalhote. Sempre a andar. Por acaso, Nasus, pessoal, já não jogava há algum tempo. Mas, gosto. Gosto. Pum. Primeiro te dá mais. 100 só. Eija, puta, pessoal. Mais de metade da vida que ele sacou. A brincar mesmo. Foda-se. É o que eu digo, pessoal. Beggar e Nasus a se atacar é sempre a viadra o Dana. O Dana é sempre a viadra. Tenta a puxar o máximo ao top, pessoal. Vou destacar aqui um bocadinho o Q. Prontos. 174. Com bem tarde com 200 aos 20 minutos. Mas, sei que não vou estar. Mas, fico lá perto, pelo menos. Ok. Eu, possivelmente, estou a jogar mal agora. Porque, se calhar, vou ser gancado. Mas, se não for gancado, leva a torre comigo. Provavelmente não, porque eu também vou levar a torre. Exato. Já está, então. Prontos, estou a ser gancado. Exato, como eu tinha previsto. Está ultimate, está ultimate. Ixi, eu vou tentar ver se te consigo ajudar. Eu não tenho mana para o ulti. Anda para quê? Já tenho mana para o ulti. Faço, 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 faço. Não tanques, não tanques. Cuidado do Twisted Fate. Não tem problema. Está stunado. Ia, não. Ia, a sério. Fogo. Tinho. Sorry, cara. Já não te saco. Foda-se, o quê? Como é que eu fiquei tanto tempo preso? Ficaste preso no Twisted Fate. Tanto tempo? Pois, aí é que é um problema. Foda-se. A lua mataram no bote. Meia hora de stun, é? Pai. Foda-se, eu ali, tipo, a mexer e o Nados não andava. Ó, a torre de mid já foi. Mas também eles olham. Do top, duas torres destruídas. O bot está a segurar as torres, o mid está igual, por isso está sem. Mas acho que a torre de mid agora vem cobre-vilhantes. E eu também acho. Não há B, corre. Não há B. Vai lá. Eu acho que a B já sabe. Ela já só foi, acho eu. E estou a ver se chega tempo também. E já não chega. Chega, chega. Já não há. Nem que flash dá stun que tu derretes o Twisted. Não, já não dá. Ah, fugiu logo. Cheguei. Vamos ter calma. Eu tenho que ir top. Ah, é melhor a ti. Vai top, descendo a tua torre não deixe que eles tiram top. Ok, ele é capaz de levar a torre agora. Deixa ver. Não, ainda não. Ainda não é. Ainda não é. Pá, não. Ainda não é. 67 mínimos ela, 106. Pronto, tá. O top foi totalmente ganho. Agora vamos ver se conseguimos segurar isto, não é? O que é a puta de farm, Avalhote. Deixar deste para se atacar o Kia. Mais um bocadinho. 5. Exato. 186. Parece que não, mas só o Kia já está a sacar um damage. Brutal. SS. Noob. O Kia está no mid. Cuidado. Só puxar esta ultima way pessoal e vou recuar. Porque não vale a pena estar a ir até a outra torre. Isso é mesmo pedilhos para virem atrás de mim, tipo. Vou dar aqui a bruxa deles. Espero que não peça aqui ninguém não. Oh, mas já estava ali o Tissa de Feita. Estava-se ao mesmo a ver. Vou dar a VSS. E eu esqueci de me dizer. É sério que eu fico. Formar aqui uma bruxa. 204. Do stack já. Caraças. Este bot lane pessoal. Ainda nos vai deixar o jogo. Eu espero bem que não. Está 1112 pá. Pois. Isso é que eu não estou a perceber. Eu tenho 5 kills. E o meu mito foi todo destruído. É que uma Shibana ainda dá até para dar um querizite. Não há farm a tu esses. Não há 2. Mas eu não tenho mana. Não há pena. Dar ultis, etc. Vou fazer já. Ok. Acho que já faço aquilo. Como é que se chama? Glacial, não é? Iceborne Gauntlet. É isso. É isso. Pá, vou me ir agora. Eu consigo segurar bem. Se meter o ult e não consigo tão cara assim um... Olé. Oi? Está slow? Ah, não está nada. Onde é que estás slow? Anda, 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 anda. Temos que focar na Vayne. 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 Eu vou morrer assim. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Tô aqui. Tô atrás sim. Calma. Está aqui este Minha me a dar saco. Caraças. Desorganizamos-nos todos. É bem. Tô aqui contra... Tentar dar um slow. Nunca consegui. Foda-se o que é. Engana slow o meu. Puxa, puxa, puxa. Eles estão com menos um. E acho que tem o melhor deles. Como é que está esta torre? Ih, está fulento. Esta torre está fulento. Cuidado. Cuidado. Vamos embora voltar na torre. Não sei se estão na mim. Que da magia! Quem? Eu. É que é o gajo. É melhor recuar. É melhor recuar. Tem que ir ao top. Ligue a arma pessoal, se não vem também trata bem de mim. Trata logo. Logo. Trata logo. Vou ao top. Acho que ainda não me deixo na torre. 12-12 do jogo. Vamos lá time, bote aqui uma força. Vamos lá time. Vamos ganhar isso. Muito bem. Olha. Olha, olha o mid, olha o mid. não sei vá deixa desapareceram o tafaka pois olha olha como é que eu adivinhei anda filha não puxas não puxas o teu mal das mortes ei ouvi a sério que merda que veste fazer estou a aparecer aqui e eu ok mas não tenho ninguém aqui cuidado vou ficar sem vida e sem mana vou já comprar as mortes foda-se a sério estão a brincar com o vergalhex o que é foda-se foda-se caralho esta leona fica a olhar para que é que vai atrás do blitz a leona meu para que é que está a ir atrás do blitz a burra continua atrás do blitz na aba do caralho continua atrás do blitz que rage a sério é a mesma foda-se caralho e agora vai morrer nice leona oh my fucking god não dá para não ter raízes com isto pessoal não dá foda-se em vez de ajudar não não vamos atrás do blitz que está a suor e que a leona é que precisa de kills meu foda-se que tona foda-se caralho meu se um jogo tão fácil como é que é possível foda-se caralho é isso morro mais para bem não é que eu assim vou morrer não é que eu assim vou morrer estou a tentar ir para aí foda-se merda que sério pessoal foda-se merda de leona e já me ajudou a dar uma testa bem é que ela está há mesmo super cuidado Filt é uma manifestação do mal calma, anda slow, anda slow, puta de slow Cuidado, o quê? Dá nela, dá nela Fua, estou a brincar com uma bergalha X Puta de sede, mano, que puta de sede Eu ia mandar um Q1 é, como eu fiz Na cá, fica com o Blue, olha bem, mataram coisa Não há Blue Não há Olha, vai aqui e farme isto, vou mandar um Q1 Cuidado Puta de sede, puta de caguinha, aquela gaja agora Olha-me, olha-me Não tenho muita mana, nem tu, não tens mana, meu O que é que vais fazer? Que chaleixe Tenho mana para um E Olha, pumba Tá slow Cuidado, cuidado, cuidado Tá fumo Baza, 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 baza tu, baza tu, anda lá Baza, baza, tuga Calma, calma Já vou para a base É que eu também não tenho mana Cuidado, base em base Calma Base em daí, não farm em, não faço nada Eu vou base e vou tentar logo e direto para aí Juro, pessoal, espero que este jogo, que puta de zia, mano Tá a 15-18 por causa daquela leona A vi, jogou bem, mas não conseguiu as quilos, não percebo Olha a pista de feita Que é na 5-4, é só roubar quilos mesmo, não traz ganhada E a leona 1-6, que é ali Ih, olha, cuidado O cara não para aquilo, o top está mesmo bem puxadinho Vai lá, caí-la agora, puxar Só que tem mais nível neste momento Está pior mesmo Façam isto Ai, baza, baza, não morras, tuga Boa Quer dizer, quem é que estava a sua, eras tu, nem vi Não, era a cannon Ok, olha, estou a chegar aqui Vai, vai, dá, 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 dá stun, tuga Boa, caralho Ai, isso que até me doeu a mim Aqui, aqui, vamos todos, vamos todos aqui Ok, ok Não, não venhas, não venhas, não venhas Não venhas, não venhas para não dar saco Só manda um W Então não há, não há Espero bem que eles não... Não, estava indo morte e a Shibana, pessoal Já é nosso, é nosso Nice, a vi deixou para formar o quê Vai lá ao menos, pessoal Eu acho que havia uma boa jungler Apenas o jogo está-lhe a correr um pouco mal Bem Ih, errei, a sério, outra vez Está, está, está slow Nice Ih, pessoal, agora sim Agora sim, agora sim está-se a jogar bem Agora sim Errei, meu W Calma, caralho Não tinha, não tinha uma mega Boa a torre, boa a torre Fora nele Ei, ei, a sério Não, está aí a bem, está aí a bem Torre, torre, torre Torre, vai Bazar, bazar É boa Coloquei uma ward no mesmo sítio que eu quero Faz mal Ei, tem que se puxar o bote, oh my god O bote está mesmo real E quatro wards aqui Três nossas e uma delas Olha, bem a bem No dia este tem ward aqui, ah, pessoal Estava a ver Isto está forte Eu vou lá dar uma puxadela Mandar um dully Farmo logo metade daquilo Pessoal, que jogo Eu acho que está a ser um jogo muito fixe mesmo Já vamos em 30 minutos de vídeo Por isso, pessoal Digam aí o que é que vocês acham Quem ainda estiver a assistir Diga aí nos comentários Eu ainda estou assistido após 30 minutos Só para saber, pessoal Para ter, digamos assim, uma noção Desde já brigadão a todos estão aí a assistir ao vídeo Acho que está a ser uma ranked muito boa, pessoal Para iniciar aqui a Season 4 Que já entrou o patch A Season em si Acho que ainda não Mas o patch já Por isso Acho que estamos aqui com uma boa ranked Para iniciar mesmo Não podemos focar a Shyvana Lembra-te disso Mas está aqui a Vayne A Vayne está mesmo Mas lá está A Vayne é de retida rápida também A Vayne é um Q, um W feito Dá-se tanto, dá-se tanto, Cannon Cannon Oh my god, esta Cannon Oh my god O que é que este meu tirou, mano Ela vai no stand, mano Caralho Quase a Vayne Eu estava aqui a puxar Não é bem É bem É bem Não é bem Mas eu não falo Eu tenho que falo Vase a base, Thiago Estão em todos Ele vai tentar puxar O blitz vai puxar What do que é? Como é que eu vi isto? O vai lá atrás Como é que eu vi isto a acontecer? Que clássico Seriga agora! E que mal, olha que saca, eu joguei mal agora se foda, agora eu joguei mal pessoal, mesmo mal jogado mas se foda, pronto, não erro, caralho, é pressão malucos, a sério, esta ranca tá, demais mesmo, a foda-se tudo, é mais do caralho, a cana não precisa olhar para mim, olha para aquilo, mano a cana não já sabes como é que ela está a jogar, Fogo, tão mal, desculpa a Biosner, mas tu estás tão mal, a cana não foge, mas já está lá a B para defender, ao menos isso, 19-21, pessoal vejam bem, 30 minutos de jogo e só anotar 19-21, está complicado, está mesmo indeciso quem vai ganhar, só vamos ter aqui o joguinho para quando tem 5, 50 minutos, ou então uma reviravolta de graça, Se cana não tivesse utilizado alguma cena, em alguém pá, eu matava coisa na boa, ok, com que? Leon, não tem como ter mais forte, estamos sem visão nenhuma, só temos ali, olha que o Beren, tenho cuidado, e há coisa que tinha que estar lá a fazer, Eu estou aqui, vou atender-te, não, daqui a pouco vai mais uma torre, Fica que vai estar o mesmo a fazer o Beren? Vai lá a ver, Sou engolivido, sou sozinho, mas já, eu vou lá, Não, não, não estou, Tá, aquele não, eu já, ok, É, eu vi, pode-me deixar ficar, ok, Fármica, vou lhe matar, certo? Hã? Acabei de mandar uma placa aqui, Querias filha? Ela vai atrás de tu, não, não vai, Puxa, coitada, Continuasse, Levava mais um eixo, Cava aqui preso ao pé do todo, Deixa eu saber, deixa ficar com o bloco, Assim posso gastar eixo e queixo à vontade, Estou tentado, se queres aqui, matá-me-la, Nice, Olha, 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 olha o meu Deus, Está morta, está morta, V, 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 Acorda, V, Merda, Está a 3 aí, A Bane vai morrer, mano, Já está, já está, Caralho, Tu sai, sai, Caga para a torre, Eu vou dar, Black Door, Não é Black Door, Sai, V, sai, V, Deixa-me ir sozinho aí, Esta V é mesmo estúpida, Olha, 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 Ei, que falhanço da V, Já foi, já foi, Já está, Boa, 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 Continua a puxar, pessoal, Continua a puxar, Ai, morri, a sério? Mas me mataste também. Matei, matei, mas não queria morrer. Perdi a torre, pá. Paralá, pessoal, que eu estou a fazer um bocadinho arriscado. Exato, muito arriscado. Estou fudido, exato. Vem! Está slow. Eu quero que a Bic consiga fugir. Ela safa-se. Eu já consegui. Eu aceito. Não sabia? Blitz não faz nada. Não, não. Foi bem, pessoal, foi bem. Conseguimos matar ali uma Kyra lá onde estava, à espera que nós aparecêssemos ali. Certeza. Está quase destruída. Ah, está a meia. Fegou. É a bebida mesmo agora, pessoal. Já se está a atirar bem. Sim, mas matei. Eu não percebo como é que o Twister te veia ter de certo. Ah, não é, já sabe. Ele está mesmo comido contra mim. Eu sou desculpa, mas eu não tenho descendo a Liana. Liana é um bocadinho má, mas pronto. What the fuck? I spawned a Gantle. É bronze, sim. Também sou. Foda-se. Apanhas sempre, pessoal, assim. Uh, isto agora com I spawned, pessoal, ninguém foge ao nasus. Ah, não. Estão todos vivos. Esqueci, ia dizer para fazer a Baron, mas ainda não. Mas é Wardle. Estão todos vivos. Dois ali no mid, um lá em baixo. Acho que vou continuar a puxar. Puxa, você está. Você está a dar aí um bait no mid, tu. Um bait? Para ver se eles vão para aí. Aí, Twister feito seu teleporte. Eles agora têm noção, não é que eu ando. Quantos é que estão lá em baixo? Dois, ok. Tenho a Kylie e a... Puxa aí. Eu tenho a Kylie e a Shibana vir para aqui. De certeza, mas é de certeza absoluta isso. Não sei que sejam muito burras. Já estão todas ali. Tá ali, tá ali Shibana, tá ali Shibana. Então siga, siga. Puxa aí que eu estou a puxar aqui. Siga. Oh, está aqui a puta da Kylie. A sério, Kylie. Vai estar a foder. Puxa aí à vontade. Estás à vontade, tu. Está a puxar. Está a ir abaixo. Já foi. Estou a chegar. Tenta dar um stun nela. Está solo. Ih, falhei. Caga. Caga, agora não vale a pena. Oh my God. Sério? Vai, vai, vai. Espera aí, espera aí. Anda, anda. Foda-se olha a vida da Vayne. Já posto. E aí, não tens mana. Também já foi. Oh my God. Se de repente apareceu tudo aqui, mano. A equipa não nos ajuda, man. Não sabem dar um SS a dizer que desapareceram. Não sabem dizer whatshout. Não sabem dizer nada. Caralças. Talk, time. Talk, man. No Earth. Oh my God. Ai, esta Leona. Era duas bufotadas, meu. A Leona a dizer no Earth. Conta a bocado. Eu estava lá em cima. Pessoal, lembram-se aqui sozinho. A tentar matar. Ela podia ajudar. Não, não. Vamos atrás do Blitzcrank, que é o que importa. Eu não sei como é que falhei aquilo. Ai, xiii. Que mal. Não estás a far, pessoal. É farm. Estou com a boa farm. Já tenho a boa stack. Exito. Olha, toma cacada. Leona, e o Sucla. E o Sucla mesmo. Nova palavra. Sucla. Ai, a fazer verdade. E aí, tem que sequeçar isso. Ei, que é? Sempre, amor de Deus. Vai a víscera. Está lá, está lá de mim. Calma. Oh my God. Oh my God. É o que eu digo, pessoal. Esta arranca de penciar aqui no canal. Eu acho que não havia mais. Eu vou ir. Eu vou ir. Eu vou ir. O problema é que ela agora vai morrer tudo, né? Eu vou ir. Eu vou ir. Eu vou ir. O que é? Esquece. Vamos perder o jogo agora. Perdemos o jogo agora. E aí. E aí. E aí. Estava muito atrás. Estou não. Estava muito mais, cara. E aí. E vão mexer em 10 segundos. Será? Pois é, cara. Eu não me acredito. Eu não me acredito. Como é que é possível? Está querido? Desculpa. É bem. Já vai morrer? Estava a vir já. Um bocão. Se fizermos um lance, está a ganhar. Está a ganhar, está. Se garanto. Está a ganhar, está a ganhar. Vai, 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 vai. É isso que não faz. Isso é feito ali. Olha, é morta. Estou a chegar. Ui. Não. Que damage. Está slow? Morre, puta. Morre. Já estou. Caralho. Puxa-me. Eu tenho que puxar aqui. Vamos embora, pessoal. Não dá esperança. Oh my god. Será? Não dá esperança, malucos. Ok, está bem. Ok, estou a arriscar um bocadito. Pessoal, meu Deus. Não sei como é que eles não tiveram damage para destruir com aquele tempo todo. Mas pronto. Capote. Nice. Eu tento chegar perto de ti. Não, não venhas que eu já vou passar. Eu já vou passar. Podemos matá-lo. Podemos matá-lo. Não, já vem atrás. Vem atrás, gente. A sério, não vale a pena. Se quiseres vir aqui, podes vir, mas acho que já não vai dar nada. Já está praticamente tudo vivo, não vale a pena. Se quiseres vir aqui, não é tu. Uhum. Se queres blue, anda a buscar. Não, fica. Quer dizer, se tiverem. Exato, tem. Ora lá, pessoal. Eles fizerem ace agora, as outras equipas, pessoal. Tá, ganho de certeza para eles. Isso é, GG. Agora somos nós a fazer a série que não stackei. Oh my fucking god. Está no teleporte. Eu estou a fugir, eu estou a fugir. Ele é capaz de ter vindo para mim, não sei. Eu não vi. Está aí, está aí. Está aí. Cuidado. Querias. Bem. Descansaste. Estou aqui o super mínimo do mid. F***, f***. Oh my fucking god, tantos. Estás na merda. F***, já fui, já fui eu. Prontos. Defende, defende, não me deu hipótese. Eu não consegui fazer nada, pessoal, sério. Meti-me por ali e bei-5, tipo, f***. Que nois que isto me está a meter, men. Como é que é possível? Oh B, oh B, sai daí, vai defender, oh my god. Go defend, não andaste a jogar tão bem e agora estás a fazer essa merda. Aí vai ser muito difícil. F***. F***. Aposto. Aposto. Puta de blitz, p***. Não, acho que está perdido, pessoal, agora. Eu e o YouTube, eles vão nos quem está melhor e estamos mortos. Acabou. Ah, já perdemos. F***. G-G-Kannan. Só sério. G-G o caralho, B-G, man. Bad game. 764 e 239 farm. F***, man. Como é que é possível perder esta merda? F***, se a sério, pessoal. Olha aí para esta merda, meu. F***, sequer nada quer o caralho que eu f***, meu. Olha esta leona, men. F***, se a sério. Como é que foi possível perder este jogo? Contra o Makaio, ele conseguiu o Naro. Tuga ganhou o mid. O jungle estava bom, o bot fodeu tudo. Feito. Tuga, te espero ter ido, Pipo. Obrigado pelo convite e é isso, pessoal. Daqui foi Tuga Massa. Até à próxima. Pessoal, p*** da Zia, mas pronto. Digam aí o que é que vocês acham do resumo desta arranca. Já sabem que não jogámos perfeito, mas também acho que jogámos bem. Tanto eu como elas, fomos os melhores da equipa. Mas pronto, olhem. O resto não funcionou lá muito bem. Grande abraço, só nos esqueçam de deixar o likezinho aí na... Já ia dizer na live, no vídeo. Grande obrigado a todos. Fiquem bem e fui!